O FETO Festival Estudantil de Teatro chega à 11ª edição reafirmando o sentimento que fez gerar o FETO em 1999. Um festival feito por estudantes para estudantes. Acreditando que pensar a sétima arte é um exercício que deve ser praticado por artistas de todas as idades. E que o amor pelo que se faz e a vontade de sempre fazer melhor é o verdadeiro sentido da palavra amador. Cafetos, análises, intercâmbios, oficinas e muito teatro. Como o FETO nunca para de crescer, esse ano o festival traz espetáculos de oito estados do Brasil, além de uma atração internacional. Uma edição especial, realizada graças à vontade de todos em tornar real a União pela Arte, o encontro único que só o teatro proporciona às pessoas. E esse espírito de interação marcou o primeiro dia do FETO 2011. Pela manhã, os grupos participaram do animado Cafeto, com o tema Políticas Culturais. A noite, o espetáculo de abertura Café com Queijo, da Lume Teatro de Campinas, envolveu o público com músicas e histórias do interior do Brasil. Olha a senhora, tão bonita. E os bichinhos? O segundo dia de festival começou com as oficinas Descobrindo Meu Pequeno Corpo Criativo e Palco Fora do Eixo, processo colaborativo entre grupos cênicos. Esse projeto, Palco Fora do Eixo, é muito interessante, porque ele abrange várias áreas, como a área do teatro, música, dança, assim, em geral, ele é bem diversificado. Quem é você? Eu sou a Lili. Onde é Lili? Ela que virou epidemia. O espetáculo Atrás do Arco-Íris, da Companhia Teatral Crepúsculo, abriu a categoria Teatro na Escola, que reúne estudantes de todas as idades. E a categoria Escola de Teatro, que abrange espetáculos de alunos de artes cênicas de todo o Brasil, foi aberta com Quase Muda, da Eu com as Quatro de Teatro de São Paulo. Ela mesma sozinha se autodesajeita. Um, dois, três, e já! Todos os espetáculos dessa categoria participaram das análises, que acontecem nos dias seguintes às apresentações. Comissão artística, alunos e público conversam sobre o processo criativo das peças para ampliar o conhecimento e trocar experiências. Nós e os atuadores. Gosto do perfil pedagógico que o FETO tem, é a primeira vez que eu venho, mas as análises, eu encaro elas como um momento pedagógico e uma tentativa de dialogar criticamente para formar as pessoas que são estudantes. Tão alheio, distraído, nem vê que o vilarejo é inteiro e sacudido. No terceiro dia de FETO, o público conferiu três espetáculos. Na categoria Teatro na Escola, a Companhia de Teatro Pés Descalço, de Congonhas, mostrou poesia e vitalidade com o espetáculo No Pacato Vilarejo. E dois espetáculos da categoria Escola de Teatro encerraram o domingo de apresentações. Trânsito Livre, da Companhia Seis Acessos de São Paulo, experimentou um exercício de improvisação interativa com o público. E a Companhia Café com Leite, de Curitiba, apresentou a peça Primeiro Movimento. O coletivo Teatro de Papel de Itaúna apresentou o espetáculo O Último Pôr do Sol, integrante da mostra Teatro na Escola. Os senhores vão me desculpar, mas não gosto de companhia, gosto de ficar sozinho. E à noite o público assistiu ao intrigante Caco, possível produção de memória para o Espaço da Casa, uma produção da realizadora miúda do Rio de Janeiro. Cheiro! E até paredes! E até entre! E até pé dormente! E até medo! É um trabalho que, como nasceu na universidade, ele já nasceu com caráter de pesquisa. E você vir para um festival, é você seguir pesquisando, seguir pesquisando pela troca, pelo diálogo com outros trabalhos. As oficinas, o ator e o risco e experimentações circenses movimentaram o feto. O quinto dia de apresentações começou com um sotaque diferente. Dentro da mostra Intercâmbios Possíveis, o Instituto Universitário Nacional del Arte da Argentina apresentou El Cadáver de un Recuerdo Enterado Bio. O que eu quero dizer algo? Que agarremos lo que Silvia nos dejou. Que pensemos que ela está bien allá arriba. Para a categoria Teatro na Escola, a terça-feira foi de Cafeto. Alunos debateram sobre as realidades de produção no descontraído encontro. À noite, o espetáculo Exercícios para Ser e Não Ser, do coletivo Quando Coisa de Ouro Preto, levou ao público uma releitura de Hamlet, de William Shakespeare. É assim a reflexão faz de todos nós cobardes, é assim a matriz natural da decisão se transforma no doentinho, o pálido do pensamento. A quarta-feira começou com a categoria Teatro na Escola. O grupo Arte em Cena de Brasília apresentou Orfeu, inspirado no mito grego e na peça de Vinícius de Moraes. A melhor sensação que eu já senti, porque é algo completamente diferente das coisas que a gente fez antes. Antes era só lá na escola, era lá só em Brasília, mas só para a gente sair, a gente está em outro estado. É um sonho praticamente. Perdão, perdão. Eu fui arrastada contra a minha vontade. A Mostra Intercâmbios Possíveis apresentou Ubu Rei, uma produção da Fundação Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina. E a Sena Encena Martins Pena, do Rio de Janeiro, levou ao público O que Mantém um Homem Vivo, uma peça que reúne fragmentos de obras importantes de Bertolt Brecht. Aonde é que a gente vai se refugiar? A Pé Sujo de Blumenau trouxe ao FETO o espetáculo Cinco ou Seis Coisas Que Eu Sei, dentro da categoria Escola de Teatro. Nós, brasileiros, somos mestiços na carne e no espírito. Piloto, pronto! Ligando motores! E o pequeno grande aviador e o planeta do invisível, do grupo de teatro da Universidade Federal do Pará, encerrou o sétimo dia de FETO. Vamos chegar! A sexta-feira abriu suas apresentações com o espetáculo Amigas Poetas, do grupo Encenação de Mato Grosso do Sul. Mas digo com certeza, meus versos comparado à vida têm alto valor. Ou será que eu não quero entender? Não é verdade, pare de falar! O grupo Comboio de Corda, do Rio de Janeiro, divertiu a plateia com a viagem do Capitão Fracassa. Eu diria que chegou, tem que ser aqui minha vez! A Mostra Teatro na Escola encerrou as apresentações do FETO 2011. O espetáculo Contadores Aluados e Sua Carroça de Estrelas, realizado na cidade de Baião, Estado do Pará, fez uma bela homenagem à sua cultura local. Eles sabem que o ator é o único capaz de viver todos os dias, porque a maioria deles vai viver uma vida toda. A Atuarte Companhia Teatral de Viçosa encerrou o FETO 2011 com a peça Sete Minutos. E a noite de sábado terminou com um show de Marcelo Veronês, cantando Roberto Carlos dentro do Ultrassom. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL